O rapaz, o cara abriu esses cocos, descascou os cocos no dente, rapaz aí, velho? No dente, vai tirando os cocos, ué. Meu Deus do céu. Olha a quantidade de cocos lá tirado. Ô, leite, se encontrou ninguém acredita. Bota no... Ah, rapaz, é incrível, velho. Haja a dente, meu irmão. É incrível. O que é o leite? O verde agora é? É o verde, é o verde, é o verde. Pai eterno. Rapaz, o dente do cocos verde, ué. Esse é o pitbull. É o pitbull todo. Rapaz, é incrível, velho. Meu Deus do céu, ficou tudo bom. Tudo bom, ficou. Seguindo, se quer. Não tá ruim, não, velho. Rapaz, coco veio, rapaz aí, velho. Olha a quantidade de cocos já descascou. Rapaz, isso, rapaz. Em frente ao bloco, 245, rapaz aí. Shopping, mignon. Rapaz, isso, rapaz. Maria. Tudo mudém, descascou. Tudo mudém. Eita. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar aqui.